Fala time, como vocês estão rapaziada? Vocês estão bom? Estão bom mesmo? Eu sou o Carta aqui do Carta na Rede e é com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo. Pessoal, é o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma importante renovação que o Palmeiras fez. A gente tem o caso do Patrick ainda, que está repercutindo e vai repercutir, gente, pelo amor de Deus, né? E também uma fala muito importante do Abel, alguns dias atrás. Carta na Rede, muito mais que 90 minutos. Rapaziada, muito obrigado pela sua presença, fortalece com o like, com a inscrição, você que está sempre aqui no Breaking News, no Giro de Notícias, e você que caiu a primeira vez aqui no canal, né? Caiu de paraquedas, beleza? Tamo junto. Então é o seguinte, pessoal, se você quer ganhar uma grana, uma renda extra ou uma renda fixa, aqui embaixo tem o método home office, onde você consegue trabalhar de casa, ganhando em dólar, tudo isso com segurança, sem chefe em cima e conforme o seu tempo. Não tem nada melhor, beleza? Link na descrição. Pessoal, é o seguinte, então vamos falar um pouco mais sobre o PK? O Patrick de Paula só se falou disso hoje, né? Não tem nem como, a não ser que você tenha acordado agora à tarde de um congelamento que você estava aí, né? Aí você vai começar a entender agora essa história. Ele saiu, foi para o rolê ontem, aí o pessoal encontrou ele, a torcida organizada, hostilizaram o jogador, cobraram, o jogador estava errado mesmo, é o principal de tudo, e a torcida do Palmeiras já falou, iremos cobrar, iremos cobrar. Os caras já estão até com e-mail aí para receber notificação do pessoal falando, ó, tal jogador está em tal lugar, tal jogador está em tal lugar, jogador isso para mandar fotos, vídeos, é o negócio está, ué, escambalhou, meu, virou uma bola de neve, né? Agora o pessoal vai fazer justiça no meio dessa loucura toda que a gente vive, porque os jogadores eles não se cuidam. Luiz Adriano tinha que estar afastado, estava indo no mercado, um absurdo, um absurdo. Bom, aí o Palmeiras agora de manhã notificou, já informou que deu 40% de, uma multa de 40% no Lucas Lima e no Patrick, e afastou o Patrick assim como o Lucas Lima, inadmissível isso, o Palmeiras colocou. Cara, é o que a gente esperava, só que é aquilo, são notas, notas, notas assim, colocadas na internet pelo clube. A gente precisa, a gente precisa muito que o presidente do Palmeiras apareça, que o Gagliotti apareça, que o Anderson Barros também apareça. Anderson Barros aparecer não vai mudar nada, a gente quer o Gagliotti falando. A gente quer que ele venha e ele explique, ele fale, sabe? Isso é o que a gente quer. E o cara não aparece, não faz. É um absurdo, é um absurdo. No vídeo da manhã eu falei pra vocês, quando me perguntaram se eu era contra a volta do futebol, eu era a favor, tá? Porque eu falei pra vocês, imagina esses jogadores um ano aí em casa, o que eles não iam fazer de festa, esses caras cheios da grana, cheios da grana. Agora sobre o Abel, um amigo meu no Twitter, ele colocou desse jeito. Três dias atrás o Abel falando, tá? Quando ganhamos o que ganhamos, Libertadores, Copa do Brasil, com muitos guris, e eu nunca sei qual vai ser a atitude deles no próximo ano. Olha só. Se estarão com a mesma humildade de antes ou com a cabeça pensando em outra coisa. Fecha aspas. Isso daí foi o que o Abel falou há três dias atrás, gente. É impressionante, né? A visão desse cara. É impressionante. É por isso que a gente tá vendo o William Bigode, a gente tá vendo o Felipe Melo jogando, a gente tá vendo os veteranos. Hoje o Bigode, ele deu uma entrevista que ele falou também, ó, gente, a gente que, os mais velhos, a gente procura conversar com a rapaziada, a gente fala, né? E isso é verdade, eu acredito. Porque esses caras são amigos. Ninguém quer ver um pior que o outro. Afinal, é uma equipe. E a equipe bem, a equipe unida, os caras ganham títulos. É ótimo pra todo mundo. Tem bicho, tem grana da Leila, tem grana do patrocinador, aí tem grana do outro lá que paga o campeonato, aí tem grana pra todo mundo. Os caras tão felizes. Mas aí os caras vão e me aprontam essa, né? É, cara, é um absurdo isso. Bom, seguindo a nossa linha de raciocínio, o Rony, hoje, ele renovou o contrato com o Palmeiras. O Palmeiras estava muito apreensivo, porque já tinha recebido proposta do Ajax, outra proposta do time da Itália. E o Rony é um cara que está se destacando no time do Palmeiras. Pode não ser bom, mas está se destacando. Ah, uma outra coisa sobre o caso do Patrick, antes da gente se aprofundar no Rony, o Rony, o menino e também o Breno, eles não estavam. O Patrick depois ainda falou que eles estavam sozinhos, porque pela manhã estava pendurando isso. Conforme eu falei, a gente não tem certeza, mas os jogadores possam estar também junto com o PK, só que não estavam, só pra deixar bem claro, porque a gente tem que ser justo também com quem não estava e está respeitando o problema que a gente está vivendo. Fica a mensagem. Então é o seguinte, pessoal, o Rony renovou o contrato com o Palmeiras até 2025. O Palmeiras recebeu algumas sondagens e estava preocupado, porque chega uma proposta aí cabulosa, um pouco acima da média, o jogador sai do Palmeiras. O Rony agora tem um aumento salarial, alguns dizem que é um milhão, outros dizem que não é. Bom, isso daí eu acho que é assim, o cara que está entregando, eu nem vou me meter nisso, isso daí é problema do Palmeiras, do jogador, do empresário, do jogador. Ele teve um aumento, eu particularmente acredito que não seja isso, eu espero que não seja tão grande assim, eu espero que seja algo relacionado realmente ao contrato renovado, sabe? Aqueles absurdos que a gente conhece. Então o Palmeiras, ele tinha um contrato, o Rony tinha um contrato com o Verdão até 2024. Estamos em 2021. Pela bola que o cara está jogando, o Palmeiras já quis se garantir aí para futuramente, quando chegar uma proposta, o que estiver na cláusula será muito mais alto do que o Palmeiras tem hoje. É justo, é importante, o Palmeiras fez certo, concordo, né? Mas ainda essa direção que poderia ter tido, poderia ter sido, né? O Gagliotti como um dos melhores presidentes do Palmeiras, junto ali com o Gagliotti, ele está conseguindo manchar isso daí de uma forma que desanima muito, gente, desanima muito. Está conseguindo renovar, beleza, não contratou. Diversos problemas a CEP passando nesses últimos meses, como contratações, problemas com o Lucas Lima, problema com o Luan, ou desculpa, problema com o Luiz Adriano, o Luan não deu problema, com o Luiz Adriano, problema agora com o PK, e a gente não vê a direção falando. Quer se esconder atrás de notas, notificações, informando, Palmeiras sobe uma nota falando que é inadmissível, tudo bem, a gente entende e tal, mas é jogo duro, né? A gente quer ver tete a tete, a cara do presidente, ele indo lá do Gagliotti e falar. É isso que a gente quer ver. Beleza, rapaziada? Pessoal, muito obrigado pela sua presença, fortalece com o like, fortalece com a sua inscrição, fiquem com Deus, avante palestra e falhou!